Era só mais uma competição entre amigos, percorrer vários pontos da cidade, buscando pistas de uma caça ao tesouro. Pedro, como sempre, o mais ansioso da sua equipe, acordava antes das cinco da manhã para começar a sua busca. Mas até então nunca tinha sido vencedor. Prometeu a si mesmo que desta vez seria diferente. Pedro era um adolescente franzino, gostava de ler e tinha muita imaginação, daí sua pouca credibilidade entre os amigos. Era capaz de ficar horas olhando para as estrelas, imaginando se tudo aquilo era mesmo resultado de uma explosão ao acaso. Ou se por trás de tanta luz haveria uma explicação, talvez não lógica, mas que fosse capaz de convencê-lo. Em mais uma jornada, buscando tal tesouro, que afinal nem imaginava qual seria, o jovem destemido saiu de casa, levando apenas uma mochila com alguns sanduíches e água, pouco peso e muita disposição. A jornada começou pelos pontos mais movimentados, que aos domingos, a essa hora, ainda estavam vazios, facilitando a varredura de cada suposto esconderijo. Uma esquina aqui, outra ali. Qualquer caixa de papelão podia esconder uma pista. Nada. Já eram quase sete da manhã e tudo que Pedro havia encontrado eram garrafas vazias, resultado das farras ocorridas no dia anterior. Foram tantas ruas percorridas, antes mesmo dos outros começarem, que Pedro já estava cansado. Decidiu parar para tomar seu café da manhã. Um apetitoso sanduíche de geleia com queijo. Era o melhor. Isso mesmo. Achava que a combinação de queijo e geleia era perfeita, pois permitia que saboreasse o doce e o salgado ao mesmo tempo. Os sabores se misturavam e um não existia sem o outro e, ao mesmo tempo, um reforçava o sabor do outro. Com as forças renovadas, precisava recomeçar a busca e pensou. Bem poderia vir qualquer pista do além. Se é que o além existia. Foi quando uma velha caixa de palha entreaberta chamou sua atenção. Era certo que ali estava alguma pista. Aquele cesto parecia ter sido colocado no local a propósito. Ao se aproximar, percebeu que, além do objeto, o entorno era muito estranho, com poucas casas, dispostas apenas de um lado da rua. Do outro, um grande terreno, com árvores enormes e uma névoa abundante, que anunciava um belo dia de sol. Mas como? Não sabia que no coração da cidade ainda existia um espaço verde assim tão grande e preservado. Morava na cidade desde que nasceu. Seria possível nunca ter passado por aquela rua? Além da área verde, não havia asfalto e o silêncio era absoluto. Os únicos sons vinham dos pássaros, que pareciam estranhar a presença dele por ali. Abriu a mochila e pegou um mapa que tinha preparado cuidadosamente para a ocasião. Nele estavam assinalados os lugares com maiores chances de encontrar as pistas. Mas aquela rua não estava lá. Definitivamente iria reclamar o departamento de gestão urbana. Nem mais os mapas eram confiáveis de uns tempos para cá. Finalmente avistou uma pessoa em uma varanda. Certamente ele poderia ajudá-lo. Parou em frente ao jardim. Não havia muro. E falou em voz alta. Bom dia, senhor. Poderia me ajudar? O velho homem, que parecia estar muito envolvido em uma tarefa manual, ergueu os olhos e respondeu. Pois não, se eu souber a resposta. Pedro então disse que só gostaria de saber o nome da rua e onde ia dar. Já que tinha andado muito nela e parecia estar longe do fim. O velho riu e disse. Essa rua não tem começo, nem fim. Tudo aqui sempre existiu e sempre vai existir. Que falta de sorte. A única pessoa disponível não estava em seu juízo perfeito. Pedro então disse que só gostaria de saber como voltar à cidade, já que num piscai de olhos parecia ter andado quilômetros, mas não conhecia o caminho de volta. Outra risada e uma nova pergunta. Voltar? Não existe volta. A pedra que você pisou há dois segundos já não é a mesma. Nada mais está do jeito que você deixou. Há duas alternativas, alertou o ancião. Seguir em frente com determinação ou então continuar vagando perdido. Não vou continuar, respondeu Pedro. Prefiro parar e aguardar até que alguém da minha equipe me encontre. O estranho conselheiro agora gargalhou. Parar? Também não é possível. Tudo e todos seguem sempre em frente. Fazem parte do grande ciclo. Seja de forma consciente ou não. Pedro estava ficando irritado com aquele ancião maluco. Mas não havia mais alma viva com quem pudesse falar. O jeito era insistir para ver se arrancava alguma resposta do velho. Senhor, disse o jovem rapaz, eu preciso de respostas mais claras, assertivas. Caso contrário, não sei como sair daqui. Para obter as respostas certas, você precisa fazer as perguntas certas, disse o octogenário. Pense bem, pense com calma, tenho todo o tempo do mundo. Pedro suspirou e pensou. Como alguém no fim da vida pode ter todo o tempo do mundo? E sem titubear, lá veio a resposta. Quem disse que estou no fim? Não se engane com as rugas e os cabelos brancos, rapaz. Eles apenas significam que nesta rua cheguei um pouco antes de você. Agora piorou. O velho, além de maluco, era bruxo e podia ler pensamentos. Desculpe, disse Pedro. Não foi minha intenção. É que estou realmente ficando nervoso com esta circunstância. Preciso voltar. Minha equipe conta comigo. Estamos em busca de um tesouro. Ah, disse o velho, agora começa a fazer sentido. Se é um tesouro que você busca, então veio ao lugar certo. Que tipo de tesouro encontro aqui? Pelo que vejo, o senhor é um homem simples, fazendo caixas de palha. Verdade, disse o velho. Passo meu dia fazendo estes cestos, onde posso armazenar conhecimento. Pedro não conseguiu disfarçar a risada, mas não quis contrariar um novo amigo e pensou. Quem sabe, continuando a conversa, não consigo mais informações. Claro, disse o homem de cabelos brancos. Posso te dar muitas informações. Por onde começamos? Pela explosão? Que arrepio. Como ele sabia da sua dúvida sobre a explosão que deu origem a tudo? Não foi bem uma explosão, contou o velho. Mas sim o todo que se dividiu em tudo. E assim se expandiu, criando o muito e o pouco. O grande e o pequeno. O completo e o vazio. O todo está em todos. Em tudo. É tudo. Bom, disse Pedro. Então você é o todo. Também, replicou o velho. Assim como você. Essa era a resposta? Ia ficar com a teoria da explosão mesmo. Ao menos havia sido apresentada por cientistas. Eu também sou um cientista, disse o ancião. Cientista? Mas o senhor não faz cestos? Também, disse novamente o velho. Assim como você. Apesar de confusa, a conversa prosseguiu. E, aos poucos, à medida que o velho ligava uma ponta da palha à outra, as falas iam fazendo algum sentido. E, a cada nova caixa, outras respostas pareciam surgir. De repente, Pedro não era um ouvinte, um aluno. Ele participava da história e já não tinha a pressa em voltar. Havia encontrado as pistas. Descoberto o tesouro. Foi então que o último pedaço do sanduíche de geléia e queijo parou na sua garganta. E quase o afogou. Pedro logo percebeu que havia novamente se perdido em seus pensamentos. Quando olhou em direção a tal rua, continuava lá a caixa de palha. Então pensou. Não pode ser. Correu, abriu e ali estava a pista, mais importante da competição. Um mapa. Em disparada, foi ao encontro da sua equipe. E, juntos, acharam o tesouro. Que dia! O tempo passou e aquele domingo ficou marcado na sua memória. Foi a primeira vez em que saiu o vencedor. E também o dia em que descobriu o que gostaria de fazer o resto da sua vida. Iria dedicar seu tempo para encontrar respostas. O delírio com o ancião biruta ficara para trás. Só uma coisa nunca esqueceu. Aqueles olhos assustadoramente familiares. Pedro era agora um cientista. Fazia palestras pelo mundo. Explicando suas teorias sobre os mais variados assuntos. Ganhou prêmios importantes. Tudo graças a uma alucinação. Enquanto saboreava um sanduíche de geleia e queijo. Com a certeza de que o melhor da vida era misturar os opostos e fazer deles um só. Uma longa existência de pesquisas parecia ter passado num sopro. Quase como uma ilusão. Pedro não lembrava direito quando deixou de ser um menino e se tornou um adulto. Quando passou de alguém que pensava saber tudo para alguém que definitivamente nada sabia. Em que momento começou a fazer as perguntas certas e de fato ouvir e entender as respostas? A memória já não era seu forte. Ele apagou a luz, deitou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos. Ao se levantar, no outro dia, fitou o espelho e parou naquele olhar. Finalmente havia entendido tudo. Descobriu que aquele velho era ele. E com uma gargalhada gostosa, olhou pela janela e contemplou a rua. A mesma, sem começo e sem fim. Caminhou até a varanda e começou a trançar a palha para fazer algumas caixas. Tinha muito para guardar. A névoa ia baixando e o sol começava a brilhar. Lindo como nunca. Foi então que um jovem o indagou. Senhor, poderia me ajudar? Ele balançou a cabeça e respondeu. Se eu souber a resposta? Mas é claro. Pedro agora era o velho. Ele morava naquela rua e sabia todas as respostas.